O setor de operações passou a chamada geral que havia acontecido um roubo de uma motocicleta brocha vermelha, ali próximo à Caixa Econômica, na Saúde do Diniz, com o Dom Pedro I. De imediato, as viaturas do 4º Batalhão saíram de dirigência à procura dessa motocicleta. Ali na Dom Pedro I, com a Cláudio Lúcio, a equipe comandada pelo subtenente Clóvis, conseguiu localizar a motocicleta que foi subtraída pelo roubo lá na área de Mato. Em seguida, populares informaram que o infrator havia abandonado essa motocicleta e havia pego um táxi Voyage de cor branca e nos repassaram a placa em IAO-7456. De imediato, continuamos as diligências. Foi na Maria Colares, na Rua da Pai, a minha equipe se deparou com esse veículo. Fizemos a abordagem. No interior do veículo, conseguimos localizar o suspeito do roubo. De imediato, acionei a equipe que se encontrava lá no local com o proprietário da motocicleta, o qual se deslocou até lá onde eu me encontrava. Ele reconheceu aí o cidadão Fabrício Fabiano como sendo o autor do roubo. A vítima nos informou que ele havia subtraído dele em posse de um revólver. Foi indagado a ele e falou que esse revólver repassou a outro elemento lá na área portuária. Eu, juntamente com a equipe do subtenente Clóvis, fomos até a área portuária e fizemos diligência lá, só que não conseguimos localizar essa arma de fogo. Adiante de tudo, a gente estava apresentando aqui a vítima, o objeto do roubo, o infrator, mas o taxista que provavelmente estaria dando apoio a ele nesse roubo, só que o delegado possa tomar as diversas providências. Obrigado. Obrigado.